Música Estraga o espermático, deixa o infinito espaço E vem com as trevas e te convoco, fala, deixa o que eu vou fazer O que eu apelar, minha trainha? Fala mágico, espirulho, quem é mais velha do que eu? A vossa é a vossa beleza na gestade, porém, há uma menina entre nós Com tanto encanto e suavidade, eu digo, ela é mais bela do que nós E olha para ela, revela seu nome Nada de boa vossa, cabelos como ela, é branca como a terra Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?